A Lovina Sorbel, 2004, é para ti, vamos lá, a hora é esta! É orgulho da avenida, canta, reflete o meu canto e poesia no mar. A Vila é para ti, é orgulho da avenida, canta, reflete o meu canto e poesia no mar. A Vila é para ti, temos na avenida, chegou minha vida a girar. Sonho cobiçado, brilho dourado, conquista, segui teus encantos, velho azul e branco, enquanto a chacida do mar. Terra desejada por piratas, indignadeza e comunhão. Sem interesses portugueses, membros, mortas, capitão, é a Vila Caminho do Ouro, foi doce chegar até lá. No compasso traço de um povo, que construiu a liberdade em seu lugar. É a Vila, é a Vila, é a Vila Caminho do Ouro, foi doce chegar até lá. No compasso traço de um povo, que construiu a liberdade em seu lugar. Um paraíso, um paraíso de riquezas naturais, que preserva as tradições, que se alinha às transformações. A paz dos ricos, encontrando a morada, o amor sua bandeira, também é uma beleza brasileira. Não dá beleza em Paraty, vivi a dor e saí por aí, por limpar, no carnaval, ao patrimônio da história mundial. É o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é 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 o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. No mar, a Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o seu canto e poesia. Vila é Paraty, é o orgulho da menina, canta, reflete o meu canto e poesia. Verde é o sangue da terra, que faz pulsar meu coração Paraíso de praias e cegas, verde sem provação Verde é o sangue da terra, que faz pulsar meu coração É maravilhoso ver nesse povo só motivos pra sorrir Na paz do amor viver, curtir, um bom lugar para ti Saborear a natureza, na beleza da preservação Projeto, arte, centro de cultura, em nossa joia essa pureza não tem fim Dois patrimônios, um só momento, vazando no meu rio o monumento Misture a vila Isabel com o Paraty, misture um terra azul e branco e bem praça por cair Bebo um traçado de amor na saideira e é só comemorar na quarta-feira Misture a vila Isabel com o Paraty, misture um terra azul e branco e bem praça por cair Bebo um traçado de amor na saideira e é só comemorar na quarta-feira Céu, céu do carnaval sul e o clarão iluminando alegria A vila Isabel com o Paraty, misture um traçado de amor na saideira e é só comemorar na quarta-feira E dizem o sangue da terra e faz pulsar meu coração Paraíso de praias e é só comemorar na quarta-feira E dizem o sangue da terra e faz pulsar meu coração É maravilhoso E esse povo só motivos pra sorrir Na paz do amor me pergunte Vou voltar para ti Saborear a natureza A beleza da preservação Projeto a centro de cultura E faz pulsar meu coração 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 Misture a vila Isabel com o Paraty, misture um terra azul e branco e bem praça por cair Bebo um traçado de amor na saideira e é só comemorar na quarta-feira Céu, céu do carnaval sul e o clarão iluminando alegria Bebo um traçado de amor na saideira e é só comemorar na quarta-feira Céu, céu do carnaval sul e o clarão iluminando alegria Bebo um traçado de amor na saideira e é só comemorar na quarta-feira Eu vou voltar para o eu. Minha bandeira Eu vou voltar para o eu. Minha bandeira Céu, céu do carnaval sul e o clarão iluminando alegria Tu é péssima pra curar meu caminho Sonho! Sonho! Sonhando ouve esse tesouro do peito dos paraíso Paraíso de praias e serras Fez peixe sem inovação Veja o sangue da terra Que faz pulsar meu coração Para isso e para isso é mais Fez peixe sem inovação Veja o sangue da terra Que faz pulsar meu coração É maravilhoso É desse povo só te mostrar sobre Já faz o amor e discurso O paraíso é aqui Foi Deus quem fez para ti Patrimônio nacional O meu negócio é salvar Eu quero mais é zoar Fazer a festa nesse carnaval Que lindo Maravilha, Felizabel Maravilha Vamos nessa, gente Esplandeceu Nos olhos da imaginação Eu sou a vila Maravilha, Maravilha Diabo Este é o seu quinhão Maravilha, Maravilha, Maravilha Vou na festa Na festa do divino Eu vou Dançar na cima Ou brincar de boi Com a folgada Vou me acabar E na ciranda Vem Vem comigo, ciranda Eu quero Quero Em suas praias mergulhar Iluminadas construções Admirar Quero se rever Paz e amor Com minha bateria multico Quero se rever Paz e amor Com minha bateria multico Em sua culinária Vou me deliciar Que que tem Beber uma para te curtir Beber morar Suas paisagens Vou teblar E os cascados Se arrumar Pau de flora De rara beleza Presente da mãe natureza O paraíso é aqui Foi Deus quem fez para mim Patrimônio nacional O meu negócio é sambar Eu quero mais a zoar Fazer a festa Nesse carnaval O paraíso é aqui Foi Deus quem fez para mim Patrimônio nacional O meu negócio é sambar Eu quero mais a zoar Fazer a festa Nesse carnaval Eu não venceu Esplandeceu Os olhos da imaginação Beleza Eu sou a vila E nessas águas Eu vou navegar Me deparei Me deparei Com uma civilização E tanta cultura Aflorando no seu chão Com uma civilização Beleza Deus fez a partida De sua criação Aquilo é para ti Tirar a burrice O seu pinhão Caminho do ouro De dinas gerais Vem comigo Brancos, filhos, Guaianazes Navios, piratas Comercializar Esclavos, negros, pintos E além de mar Caminho do ouro De dinas gerais Brancos, filhos, Guaianazes Navios, piratas Comercializar Esclavos, negros, pintos E além de mar Com uma festa A festa do divino Eu vou Dançar a chiva Brincar de boi Com a vongada Vou me acabar E na ciranda Vem Vem comigo ciranda Eu quero Quero Em suas praias Mergulhar Iluminadas A harmonia Que virá Quero se viver Fazer amor Com minha bateria Múltiplo Bateria Lota mil Se viver Fazer amor Com minha bateria Múltiplo Em sua culinária Vou me deliciar Ter uma para De curtir De demorar Suas paisagens Eu vou De mar Rios, cascata Céu e mar Mal de flora De rara beleza Presente da mãe Na fruta O paraíso O paraíso É aqui Hoje eu te pego Para ti Patrimônio nacional Vamos chegar Vamos chegar Eu quero mais atuar Fazer a festa Nesse carnaval O paraíso O paraíso É aqui Hoje eu te pego Eu sou da vila Para ti E vim aqui Para exaltar O paraíso É gostoso Mora lá Sim, bora Eu sou da vila Para ti E vim aqui Para exaltar O paraíso É gostoso Mora lá Alô, nação azul e branco Alô, minha escola querida Vem comigo Canta 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 Foi na festa Foi na festa Divino Me encantei Vamos lá Com a miota E o boi de pano Eu dancei Sem tigureza Lá no alto da ladeira Sim Como é sublime A beleza brasileira É agora Foi na festa Divino Me encantei Sim Bora, sim Com a miota E o boi de pano Eu dancei Sem tigureza Lá no alto da ladeira Sim Como é sublime A beleza brasileira É agora de majestosa Entre a terra e o mar Vai pro mundo de grandeza Agora Surge o paraíso milenar Obra Obra da mãe natureza Patrimônio nacional Ex-corrente cultural O que é que tem? Aquilo é para de Vila Vila Santa vila dos remédios Onde essa beleza Nos surgiu E escova Parte da riqueza Do Brasil Pouca, forte, bateria Alegri está aqui O caminho do ouro Hoje é a sapuca E Pouca, forte, bateria Alegri está aqui O caminho do ouro Hoje é a sapuca E eu vou Vou exaltar para ti Os encantos que vi Nos meus pernos Me embriagar com a região Mergulhar na imensidão Desse universo Fauna, flora, miscigenação Onde há libertação O que é que tem? Fez história no lugar Vou cantar Nosso brasão Faz a coroa girar Feliz da vila E Pará Te vou navegar Foi na festa do divino Me encantei Vem comigo Com a miota O boi de pano Eu dancei Sem tigureza Lá no alto da ladeira Como é sublime A beleza brasileira Foi na festa do divino Me encantei Com a miota E o boi de pano Eu dancei Sem tigureza Lá no alto da ladeira Como é sublime A beleza brasileira A gente estoura Entre a terra e o mar Vem comigo Com a miota Vem comigo Com a miota Ó harmonia Ó obra da mãe Na tonia É, é, é Patrimônio natural Recoente cultural Ô vergonha Aquilo é para ti Embora simbora Vila Santa Vila dos Anébios Hoje essa beleza Dois contigo Que escoava Parte da limpeza do Brasil Volta a porta Alegria Alegria está aqui Tira onda a minha bateria O caminho Ô ô ô ô Hoje essa boca Alegria 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 está aqui Olha o som, olha o som O caminho Ô ô ô ô Hoje essa boca E eu vou Vou exaltar para ti Os encantos que vi Alô minhas crianças Os meus velhos Embora Me embriagar com a região Alô velha Segura na imertidão Desse universo Sim Fauna, flora, mitignação Onde a libertação Fez história no lugar Vou cantar Nosso brasão Faz a coroa girar Feliz da vila E Pará Se vou navegar Foi a festa No de ver Alô meu presidente Sim Sim Com a miog O bojifão Eu dancei Sem timureza Lá no alto da ladeira Alô meu padre Eu sou o primeiro E a menina Vamos girar Foi a festa No de ver Me engantei Sim Com a miog E o bojifão Eu dancei Sem timureza Lá no alto da ladeira Que felicidade Quando eu dupli Minha veneza brasileira Valeu, filha Isabel!